Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Forte na IT e nesse vídeo mostrando pra vocês como que vocês resolvem rapidinho a tarefa épica da semana 4 para vocês destruírem 3 esconderijos. Tipo assim, tem vários esconderijos espalhados pelo mapa, mas um ótimo local pra você fazer a missão em uma única partida é aqui no parque agradável, tá? Olhem só, já tô aqui no parque e vocês podem ver aqui na entrada da cidade, do lado aqui da parada de ônibus que tem um esconderijo exatamente aqui, é só você vir aqui e destruir. Nessa casa que fica do lado do campo de futebol, vocês podem encontrar outro esconderijo, tá? Que é essa lata de lixo, é só destruir também. E vocês podem encontrar mais dois outros esconderijos que ficam no posto de gasolina. Olhem só, aqui do lado do posto vai ter esse banheiro, que também é um esconderijo e o quarto esconderijo, né? Então, aqui da cidade fica aqui atrás do posto, que é essa lata de lixo, é só destruir também. E aqui no complexo da colheita também é um bom local pra vocês fazerem a missão porque espalhado aqui, né, tem vários desses fenos, esses fenos redondinhos que você também, né, pode se esconder também, serve como esconderijo. Tem vários, tá? Espalhados por aqui, tem um aqui do lado do galpão principal, tem um aqui, ó, do outro lado que eu também tinha visto, ó, aqui do lado direito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, tem outro esconderijo aqui. Então, espalhado, vocês podem ver, né, vários tipos de fenos como esse. É só você vir aqui, né, destruir também serve pra essa missão. E o último local que eu separei aqui, que eu acho muito bom pra vocês completarem também, é na doca desleixada, tá? Exatamente aqui onde estou marcando, vocês podem encontrar bem na entrada aqui uma lata de lixo, né, que é um esconderijo. Subindo aqui pro trás, vocês podem encontrar também, né, outra lata de lixo. Essa aqui, ó, da cor laranja. Essa lata aqui, é só destruir também. Bem aqui na frente, né, vocês podem encontrar um banheiro químico, ó, que também é um esconderijo, né, três bem pertinho do outro. E também, né, tem outra lata de lixo que eu esqueci onde tá, tá ali atrás, ó. Que também serve, né, como esconderijo pra você completar a missão. Então tá aí, né, os três locais que eu acho mais fácil pra você fazer o desafio na doca desleixada, aqui no complexo da colheita e também no parque agradável. Tá claro que também tem outros esconderijos espalhados pelo mapa, mas eu acho que esses três locais, né, tem mais esconderijos pra você fazer a missão o mais rápido possível, beleza? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quiser me apoiar na loja colocando o código VAGABITO, eu vou ficar muito feliz com o seu apoio aí também. Então é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!